Vou falar que é fundamental, mas é quase fundamental porque você pode saber se algum instrumento tá errado ou tá fora se você dá um toque na banda, às vezes acontece, né? De cada músico tá num... Se não ensaiar direito, às vezes tira a música na hora e tal aí você já vai lá e dá um toque e fala você tem aquela noção, né? É primordial isso aí Você é chato É, não vou falar que eu sou chato, mas eu sou exigente, né? Porque eu, virginiano, né? Gosto de tudo certinho, né? E eu sou um cara, assim, que procuro ser o mais... Assim, o mais tudo certinho, assim Eu gosto de profissional, tudo correto, assim, sabe? Sente quando tem alguma coisa saindo fora do tom Ah, sinto, sim E sente a necessidade de parar e você... Naquele momento ali você tem... Qual é a tua atitude com o músico? Quando você tá na estresse Você ainda consegue se conter e não... Vamos falar diretamente, não... Chamar ele... Não dá aquele esporro, né? É Desculpa, né? Não Mas, assim, você dentro daquele estresse De passando o som e ele tá errando, tá errando E a tua atitude? Ah, já aconteceu comigo, assim, de... Você dá aquela estressada? Não, de dar estressada a gente fica meio chateado Porque a gente tá ali pra fazer uma coisa bacana Tá dando a nossa cara a tapa pra fazer um trabalho perfeito Mas, tipo assim, chamar, dar um esporro, assim, no palco Parar e tal, eu nunca fiz porque... Assim, passando a música, passando a música Ah, assim... Não, depois em off a gente fala Olha, vamos acertar essa música aí certinho Que tá meio fora ali, vamos ensaiar essa música É, porque queira ou não queira Depende E também é uma pessoa, um ser humano como a gente A gente não pode, né? Também chegar lá e logo dando o esporro e tal Porque é um ser humano, né? Mas temos que falar pra corrigir Pra não acontecer mais isso, com certeza, né? Porque até... É, porque isso atinge até o meu trabalho também, né? Como cantor, às vezes, a banda tá... Fez alguma... Se perdeu, fez alguma parte errada E o povo pode pensar até que é o cantor que tá fora Às vezes também acontece E às vezes vice-versa Às vezes é o cantor que sai fora também E o pessoal pensa que é a banda, né? Também tem isso É mais fácil o povo pensar que é a banda do que o cantor Exatamente Ainda tem isso O fato de ser compositor, isso te facilita também É uma outra... Além de tocar todos esses instrumentos Compor é uma coisa muito bom pra você, né? É bom, compor é assim... Eu falo que é um dom, né? Que graças a Deus, Deus me deu E a gente, às vezes, passa a história da gente Ou o que a gente viu Que observa através da música, né? Tem a chance de botar mais a tua personalidade na tua arte, né? Tem, com certeza Dá pra dar a minha identidade, a minha cara numa música Eu cantar aquilo que eu sinto de verdade, né? E quando você canta a música de outros Você... Por ser compositor, você tenta colocar um arranjo diferente Ou a tua personalidade Com certeza Mesmo na música de outros E eu...